No programa desta semana, você vai acompanhar os melhores momentos da webconferência sobre o Fundeb e também vai saber como participar da campanha de solidariedade da APESP. Acompanhe! No dia 24 de abril, sábado, a APESP realizou mais uma webconferência reunindo especialistas e técnicos. O tema foi o Fundeb e o financiamento da educação. Confira! Esse debate do Fundeb permanente, embora apareça fora da caixa, porque a gente só está ouvindo falar do coronavírus, está falando da crise sanitária, alimentar, dos cuidados da população, enfim, esse sim é o central. Mas a gente não pode deixar diluir as questões que pós-coronavírus vão vir com força. E nós só temos, veja bem, o atual Fundeb, que foi de 2007, ele vai ter vigência até o final desse ano, dezembro desse ano de 2020, ou nós corremos também para fazer movimento paralelo, para dizer, olha, está faltando dinheiro para a saúde, não pode também faltar para a educação, porque o que está acontecendo com o coronavírus foi isso. A emenda constitucional 95 não tem nada a ver com o que está passando, tem tudo a ver, né? O coronavírus viria, nós íamos enfrentar essa pandemia, mas em situação diferenciada do que está hoje, sem tanto o colapso do SUS, né? Agora, tem pautas importantes que entraram para nós, né? É a defesa incondicional do SUS, com o sistema de saúde universal, aliás, o Brasil é o único no mundo que tem. Falta esses 22 bi que foi tirado pela emenda constitucional 95, mas não só da saúde, da educação, de todos os serviços públicos. Então, nós temos que ter uma campanha muito forte por isto, pelo Fundeb permanente, mas aí acompanhando as tramitações todas, ontem eu estava lendo à noite, quer dizer, houve um retrocesso, né, do primeiro texto da Dorinha até o presente momento. Há retrocessos, porque se retira muita coisa. Eu quero debater o conteúdo do que está lá no Congresso Nacional, mas também apresentar uma proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, propondo a irredutibilidade, né, de recursos para a saúde e educação. O presidente da CNTE fez um histórico do financiamento da educação desde os anos 90, com o Fundef. Claro que nós temos a crítica ao Fundef, porque ele não conseguiu dar conta de toda a educação básica, apenas do ensino fundamental, deixando a deriva aí a educação infantil, o ensino médio e as modalidades da educação básica. Mas entendemos que o Fundef foi uma política que, para os profissionais e para o ensino fundamental, foi positiva. Nós avançamos na perspectiva do salário dos profissionais do magistério nesse período, aumentou o acesso ao ensino fundamental, então, uma política que deu certo, pena que era fragmentada, pena que era focalizada em uma parte da educação básica. E todo esse debate que nós fizemos, né, a partir do governo de Lula, em 2003, até, de fato, conquistarmos aí o Fundeb em 2007, já que o Fundef era até 2006, trouxe alterações importantes. Primeiro, essa situação, que reivindicávamos desde o começo, de atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio e as modalidades da educação. Segundo, aumentar a responsabilidade da União com mais recursos, já que a ideia do Fundef era reduzindo a responsabilidade da União. Com o Fundeb, você, pelo menos, ao determinar no mínimo 10% de participação da União, na prática, você teve um aumento, a cada ano, de recursos destinados da União para os estados. E o que nós cobramos é aprimorar ainda mais esse fundo, que foi importante nesses 14 anos, mas que precisa ser aprimorado, que passa também por maior participação da União. E essa é a característica que a Bebel já levantou para a gente. Agora, com essa experiência já de 10 anos de Fundef, de 14 anos de Fundeb, podemos reivindicar e queremos um Fundeb permanente, um Fundeb que vá para a Constituição e permaneça para poder evitar esses cortes a cada momento. O professor Romualdo explicou qual a principal função social do Fundeb. Quando os fundos, o primeiro deles foi criado, ele tentava atacar duas questões. A primeira delas é que você tinha uma desigualdade muito grande. se usava, na época, em 1995, um exemplo que existiam municípios do Nordeste que pagavam 15 reais por mês para um professor. Isso é uma situação absurda. Por quê? Porque o município era tão pobre, não tinha recursos para atender minimamente o seu magistério. E o segundo ponto é você diminuir a desigualdade. Então, quando você faz as contas em cada estado, você tem estados que têm uma média muito maior que outras. Aí o papel da União é fundamental. Ou seja, a União complementa os estados mais pobres para ir aumentando o seu per capita e de tal maneira que essa desigualdade diminua. Então, os dois pontos que a gente não pode perder de vista neste debate é que nós queremos garantir condições mínimas de funcionamento para todos e reduzir a desigualdade. E, portanto, o primeiro aspecto importante nesse debate é o tamanho da complementação da União. Por quê? Veja só, se você tem uma desigualdade muito grande, se a União não complementa bastante, essa desigualdade ainda permanece muito alta. Então, hoje, o que a União faz? Ela complementa 10% do total dos fundos estaduais. O educador César Calegari alertou para a ameaça de cortes pelo governo federal. Salários de professores, salários de funcionários, a manutenção das escolas, a compra e distribuição de material didático, transporte escolar, alimentação escolar, tudo isso representam recursos que são absolutamente indispensáveis, embora sejam muito escassos no Brasil, insuficientes, mas são indispensáveis para manter uma rede de educação básica no nosso país que garante a educação para 40 milhões de crianças, jovens e adultos no país e 2 milhões de professoras e professores. Então, é um sistema muito grande e que depende dessas garantias constitucionais. O Fundeb, ele nasce, assim como nasceu também o Fundeb lá atrás, a partir das garantias que a Constituição Brasileira de 88 consagra na educação. Ou seja, 25% dos recursos provenientes de impostos próprios e aqueles que são transferidos de outros entes federativos, por exemplo, da União para os municípios, da União para os estados, 25%, no mínimo, tem que ser colocados para a manutenção e desenvolvimento do ensino. E a União, pelo menos 18%, embora desde o período do governo Temer isso já tenha sido rebaixado, né? Esses 18% como garantia constitucional e obrigação da União já caíram para pouco mais que 14%. Então, isso mostra a intenção do governo de ir se descomprometendo com o financiamento daquilo que é absolutamente essencial para o desenvolvimento do país, que é a área da educação. A conferência, que contou com a participação do Diese, reuniu dados e informações que estão disponíveis em nosso portal. Na próxima semana, você vai ver a segunda parte desse debate sobre o financiamento da educação pública e também uma homenagem a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão mantendo os serviços essenciais. A APELESP continua com sua campanha de solidariedade em todas as subsedes. Participe! Olá, pessoal! Quero falar sobre a campanha de solidariedade empreendida pela APELESP, a APELESP é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Essa campanha, ela pretende arrecadar alimentos, roupas, enfim, tudo o que for possível doar para a população carente, para os professores que não estão recebendo salários, enfim, é importante ter cestas básicas. Por isso, nessa campanha de todos contra o coronavírus, a nossa campanha se insere. Ela se insere em solidariedade, pelo direito à vida, e para ter a vida garantida, nós temos que dar dignidade para todos. Todos nos ajudem. A campanha da APELESP. A APELESP está presente nas 94 subsedes do Estado de São Paulo. Um forte abraço. Muito obrigada.